Olá amigos e amigas do site O Empreendedor. Nós vamos entrevistar neste momento o Edson Kunz, responsável técnico da Comercial Evagacy de Boa Vista Buricá, patrocinador do site O Empreendedor, falando sobre a Sarta 2016-2017. Olá Edson, tudo bem? Olá Edson, tudo bem? Pois Edson, inicialmente fale para a gente qual a tua avaliação da Sarta de Soja deste ano na área de emergência da Comercial Evagacy. Então é uma história de sucesso que se repete novamente entre a parceria do produtor com a Comercial Evagacy, onde é que sim podemos dizer que foi uma super safra, onde é que o produtor pode ter confiança e credibilidade no nosso serviço e na nossa capacidade de atendermos de forma correta. Edson, qual a média de sacas puritane desta super safra? Bom, a média em sacas varia entre 40 a 70 sacas por hectare. Edson, quais as dicas para os produtores ter inícito e alta produtividade na lavoura da soja? São vários os fatores que o produtor deve levar em conta. Desde o preparo do solo, o manejo do solo, adubação, escolha de variedade que se adapte a cada região, manejo, manejo, manejo que vai desde a emergência até a maturação fisiológica, onde é que temos vários aspectos que temos que cuidar desde a capina, que é o controle de invasoras, manejo de pragas e o manejo de doenças. A Comercial Evagacy tem pessoal capacitado para ajudar o produtor onde for preciso para tirar essas dúvidas. Mais uma vez, tivemos êxito entre a parceria de produtor e a Comercial Evagacy, juntamente com a área técnica, onde é que tivemos excelentes resultados e que cada vez podemos ajudar ao produtor onde for preciso para termos resultados melhores ainda. Então, o quadro técnico da Comercial Evagacy está à disposição a cada momento que for preciso para fornecer dados técnicos ao produtor rural para incrementar a sua produtividade. Em nome da Comercial Evagacy, queremos agradecer a todos os produtores pela parceria, pela confiança e credibilidade em negociar a sua safra de soja juntamente com a Comercial Evagacy. Muito bem, nós agradecemos a participação do Edson Kuntz, responsável técnico da Comercial Evagacy, falando a reportagem no site do empreendedor. Muito obrigado, Edson. Ok, em nome da Comercial Evagacy, queremos agradecer ao espaço dado ao JB, juntamente com toda a equipe do empreendedor, a la Honda, começando a incorporar com a Comercial Evagy, no site do empreendedor, com a Comercial Evagy,